Música Pula, pula, pula Com Jesus é mais legal Pula, pula, pula Vem brincar de pula Pula, pula, pula Vem pra nossa turma Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Cabeça para trás Na montanha russa Tá um fio na barriga Luta cada instante Brilha, brilha sem parar Com Deus eu sou gigante Vem brincar de pula, pula Com a nossa turma Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Agora Agora Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na